cartas de cristo carta 8 como meditar quando meditar adote a uma posição que seja a mais confortável você não tem que fazer contorções físicas descanse e relaxe diga para você mesmo que relaxe e solte seus membros incluindo sua cabeça pescoço e rosto até um estado de profunda soltura quero imprimir em você a ideia de que a meditação deve ser finalmente tão simples quanto deslizar para o sono o propósito da meditação é o de habilitar a sua consciência inteira a se mover para além das fronteiras do intelecto e da razão há mestres que dirão para você imaginar o que quer que seja que digam para imaginar você pode estar seguro de que isso não o ajudará a ir a nenhuma parte além dos novos reinos imaginativos de seus próprios processos de pensamentos o que você alcançará com esse método de meditar será o alívio dos pensamentos e da tensão que suas pressões egóicas estão criando para você no mundo da imaginação o ego pode ou não estar adormecido antes de começar a meditação prepare-se compreendendo plenamente que está a ponto de fazer contato com a consciência divina tanto em sua consciência quanto transcendendo a assim ela está também ali fora e ao seu redor visualize exatamente o que significa isso lembre-se a todo momento que você estará sintonizando aquilo em que pensar seus pensamentos são raios de luz fazendo contato com o que você busca lembre-se de que cada pensamento tem sua própria frequência vibratória na consciência acredite saiba isso porque isso é verdade quanto mais espiritual é o pensamento mais altas são as frequências vibratórias as formas de consciência expressas em palavras não são visíveis mas são específicas entidades do ser elas têm a vida da consciência dentro delas são magnetizadas pelas formas de consciência de consciência semelhantes semelhante atrai semelhante pense cachorro e visualize o que isso significa e seus pensamentos são sintonizados com a espécie canina pense consciência universal ou vida divina com compreensão do que isso significa e seus pensamentos serão dirigidos para a consciência universal vida divina se você tiver compreendido plenamente tudo o que estou tentando dizer saberá que sua meditação alcançará este objetivo saiba disso e sua fé se fortalecerá sua fé permanece frágil porque você apenas espera ou deseja ou magneticamente quer entrar em sintonia com a consciência vida pois espera tirar algum benefício deste exercício você não vê o quanto é terrena esta abordagem para aquele que lhe deu o ser isso é respeitoso isso convém a uma pessoa que está buscando um contato verdadeiro e espera fazê-lo a consciência universal infinita não é o deus mítico que está no alto como descrito no antigo testamento ela é a realidade infinitamente poderosa presente em todos os lugares manifestando seu próprio desenho e cuidado amoroso inteligente e evolucionário por tudo o que ela tenha trazido a vida você deve compreender que se aproximar disso enquanto ainda estiver na terra quando alcançar as dimensões mais altas depois que suas emoções magnéticas tiverem sido dissolvidas tiverem sido dissolvidas não somente em sua mente mas também em seu subconsciente e em seu plexo solar antes de tudo você estará se pondo em contato com o pai mãe vida divina que sempre está ativo em todo seu sistema e no universo lembre-se que isso está em equilíbrio na infinita dimensão universal e ativo no mundo o pai atividade marca os objetivos a mãe amor dirige a maneira com que os planos se desenvolverão para promover o mais alto bem daquilo que está sendo uma infinita dimensão uma infinidade de pessoas dirá que as afirmações acima são pura imaginação eles podem zombar como quiserem aqueles que fazem contato com o pai mãe vida consciência que é outro nome para a consciência de vida divina porém indicando suas duplas qualidades verificarão que o acima mencionado é uma descrição precisa da evolução espiritual que se segue a tal contato voltando a sua meditação em primeiro lugar antes de tentar entrar em um estado meditativo memorize a seguinte prece de maneira que as palavras se tornem as suas próprias quando estiver perfeitamente relaxado quando estiver perfeitamente relaxado comece sua meditação com essa prece diga devagar e visualize o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de seu ser enquanto diz esta prece seus olhos devem estar fechados e seu olhar erguido em direção às sobrancelhas Pai mãe vida tu és minha vida meu constante apoio minha saúde minha proteção a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração peço que me reveles a verdadeira realidade sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim creio e sei que isso é possível creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor sei que meu propósito final é te expressar quando falo contigo sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível sei que quando te peço para falar comigo eu envio um raio de luz de consciência para tua consciência divina e que quando eu escutar tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados cada vez que você disser e visualizar esta prece criará uma forma de consciência espiritual que se tornará cada vez mais forte e mais elevada em frequências vibratórias depois da oração relaxe cada vez mais profundamente e deixe sua mente se esvaziar tanto quanto possível se pensamentos se intrometerem recite suavemente vida divina ou pai mãe vida para você mesmo e volte a aquietar a mente depois de muitos meses de sincera meditação você talvez sinta que seu corpo de repente estremece como uma pessoa que está entrando no sono e subitamente acorda se isso ocorrer seja grato pois sua consciência está penetrando as barreiras das suas forças de consciência previamente criadas e que encapsulam sua alma quando sentir que está entrando em um estado de consciência profundo tão profundo que mal respira saiba que você está começando a alcançar seu objetivo ao final da meditação sempre agradeça com alegria e reconhecimento lembre-se de que nada do que possa pensar dizer ou fazer de modo algum pode reduzir tudo o que é a consciência a consciência pai mãe vida no entanto qualquer descrença formará uma barreira entre você e o pai mãe vida quero avisá-lo de que quando você está tentando aquietar sua mente e seus pensamentos pode ser que se sinta pouco à vontade e se sinta pouco à vontade fisicamente desconfortável e mesmo angustiado isso é porque a princípio você se baterá contra o muro negro de sua própria consciência e isso pode ser extremamente desconcertante inclusive doloroso abençoe a experiência e peça ao pai vida para entrar em sua consciência da próxima vez e você ouvirá depois se levante e deixe a experiência para trás quando você observar que enfim está entrando no silêncio descanse serenamente sabendo que agora entrou no que se poderia chamar de o santo dos santos pois finalmente está conseguindo conectar-se com pai mãe vida em você será necessário algum tempo para que essa experiência altamente espiritual de silêncio torne-se uma rotina diária lembre-se lembre-se de que você tem a bagagem egóica de toda uma vida para desfazer e dissolver seja o que for que perceber ou sentir durante a meditação quando sair dela espere sentir uma diferença em sua vida lembre-se lembre-se de que a expectativa é uma forma de consciência e que tendo uma expectativa você estará abrindo o caminho para que o que espera seja atraído para sua experiência seja o que for de que esteja necessitando ou se ocupando se não sentir nenhuma nova leveza de espírito apesar de suas sinceras expectativas não negue as mudanças nem duvide da possibilidade de ocorrerem lembre-se de que sua consciência é eletromagnética da mesma substância que seu corpo físico e que é a base de todas as experiências de sua vida continue esperando enquanto você faz isso está construindo o poder a energia de suas expectativas formas de consciência que atrairão a manifestação de tudo o que você está esperando a consciência a consciência pai-mãe-vida só pode ser atraída para a sua consciência individual pela fé pela sincera expectativa e pela disponibilidade para abrir-se a purificação do seu impulso magnético emocional de ligação rejeição quantos de vocês atualmente entram em meditação dessa maneira e saem esperando mudanças quantos se desencorajam quando sentiram uma mudança e depois nada mais durante um tempo tenha em mente que eu disse que você está sujeito ao ritmo de altos e baixos quando está em baixa o fluxo da vida divina em seu sistema baixou e as frequências vibratórias de sua consciência também baixaram consequentemente o contato com a consciência pai-mãe-vida durante esses momentos no início de sua busca é quase impossível no princípio de sua busca da verdade durante a meditação você está em contato principalmente com seu subconsciente descobrirá que há um irritante ressurgimento de todos os seus antigos pensamentos e recordações negativas que você achava que já tinha superado quando estiver em alta descobrirá um ressurgimento de seu ser espiritual e se alegrará com isso suas meditações serão mais positivas e produtivas em contato com a consciência pai-mãe-vida se você tiver a coragem de persistir e de manter a autodisciplina tanto nos momentos de baixa quanto nos de alta finalmente descobrirá que o baixo será menos baixo e que qualquer estado de depressão será elevado lembre-se de que cada momento de consciência em oração o aproxima de seu objetivo ainda que você esteja completamente inconsciente disso mesmo assim as coisas estão acontecendo para seu bem supremo acredite nelas quando estive na terra disse vim dar a vocês a liberdade vim trazer para você a vida mais abundante o segredo de seu cansaço esgotamento falta de coerência instabilidade medo desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético emocionais de ligação rejeição para a vida e nos padrões subconscientes que às vezes assumem o controle e o projetam em situações que você nunca teve a intenção de criar por causa desses impulsos naturais da individualidade você certamente não é livre você está sob o controle da escravidão magnético emocional tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente você vive nas garras do ego o qual trouxe para você a sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida entretanto chega o tempo para o buscador sincero e fervoroso aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística o caminho de cristo em que meditando ele penetra nas zonas magnético emocionais do cérebro para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro sob o crânio as novas células serão impressas com esse novo conhecimento esse é um processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura ocorrendo em seu cérebro você começará a funcionar cada vez mais na mente supra consciente a qual está sempre em maior contato com a consciência pai mãe vida até que chega o momento em que já não pode mais suportar os pensamentos e sentimentos do ego dominando sua consciência de todos os dias e então você morre a morte da total auto rendição quando isso acontecer a consciência pai mãe vida encherá sua visão excluindo tudo mais você estará entrando nas frequências de consciência do que chamei na terra de o reino dos céus essa fase se caracteriza por uma retirada progressiva do tipo de vida que você antes apreciava seus pensamentos se purificarão cada vez mais e você se perceberá respondendo as situações acontecimentos e pessoas de uma maneira mais desapaixonada ao mesmo tempo em que emocionalmente você talvez esteja menos quente ou frio do que antes também estará nos primeiros cumprimentos de ondas do que você chama amor incondicional e então você fará todas as coisas a partir do ponto de vista da promoção do bem mais alto para todos os que significa seu crescimento nutrição cura proteção a satisfação de suas necessidades legítimas dentro de um sistema de lei e ordem você amará mais profundamente do que antes mas não haverá nada daquele sentimento humano que pode causar tantos erros na comunicação e na ação quando você tiver recebido o verdadeiro conhecimento interior será capaz de transcender a carga emocional será capaz de meditar e se inspirar no pai mãe vida e sentirá uma nova energia entrando em seu sistema trazendo um novo otimismo você sorrirá brincará mais encontrará felicidade nas pequenas coisas amará o mundo sentirá uma transbordante gratidão por cada pequena benção que entra em sua vida você verá as bençãos se multiplicando em sua experiência e inundando o seu caminhar cotidiano como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego tal pessoa está enfim totalmente livre do medo ela terá a convicção absoluta de que onde quer que vá estará protegida ainda que possa passar por experiências potencialmente perigosas sairá intacta saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger ela está protegida contra toda eventualidade negativa onde quer que esteja ela não temerá a doença uma vez que sabe que todo recurso incorporado em seu sistema para mantê-la saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente ela saberá que nunca precisará desejar as coisas de que necessita para uma vida feliz e cômoda continuamente louvará e dará graças ao pai mãe vida por todas as coisas já recebidas e por aquelas que receberá no futuro ela sabe que será guiada para estar no lugar certo no momento certo ela também sabe que pode pedir qualquer coisa que precisar e a resposta virá rapidamente porém o pedido procederá de seu centro espiritualmente iluminado e nunca buscará por qualquer coisa egoísta mas sempre pedirá por coisas dentro do contexto do que será bom para o seu ambiente comunidade família e amigos ela terá uma mente aberta sabendo que a verdade é infinita e que mesmo que saiba muitas coisas sempre há uma dimensão além para explorar isso é o que faz a vida tão alegre e cheia de propósito em qualquer dimensão inclusive nos reinos celestiais de consciência em sua vida diária a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo exceto de louvores e gratidão por fim estará consciente das tarefas que a esperam e dando graças pela energia e pela disponibilidade de realizá-las sairá para cumpri-las sem nenhuma resistência interior ou relutância para iniciar como resultado dessa atitude na rotina cotidiana não desperdiçará energia com resistências de nenhum tipo se há uma razão especial para resistir a alguma sugestão ou pressão fará isso com tranquilidade e razoavelmente sem sentimentos magnéticos emocionais de aborrecimento ou rejeição ela se torna uma observadora desapaixonada fazendo a coisa certa no momento certo essa pessoa conduz sua alma com paciência esperando orientação esperando que se abram as portas certas esperando a confirmação de que os seus planos sejam de fato divinamente desejados pelo seu ser através de sua mente coração e energia ela se torna uma pessoa que manifesta verdadeiramente a consciência pai mãe vida o homem adquire as características femininas do amor universal e se converte na personificação do amor inteligente ou da inteligência amorosa a mulher adquire uma característica mais masculina de força e de um forte senso de direção se alguém precisa de orientação ele ela mostrará uma inteligência amorosa e a pessoa será elevada pelas suas palavras se necessita de cura ele ela mostrará um amor inteligente e a pessoa será curada esse é o objetivo para o qual amorosamente encaminho você o caminho para a consciência crística está resumido nestas cartas quando o alcançar você se alegrará e dirá que valeu a pena cada momento dos tempos duros e acidentados que terão ficado para trás para sempre estará livre para subir para dimensões mais altas cada uma levando você a novas experiências e alegrias você se tornará fundador de uma nova ordem na terra a qual será a ponta de lança de uma nova onda de evolução espiritual em muitos anos quando essa evolução espiritual se espalhar as massas em geral as pessoas finalmente aprenderão como viver em paz uns com os outros essas coisas seguramente se passarão e as sementes de tal futuro foram semeadas nestas cartas quem quer que dê as boas-vindas a elas em sua consciência e conserve a fé por fim verá florescê-las em beleza alegria e harmonia produzindo frutos em sua vida diária creia pois eu o cristo falei o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada e com a linda 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 tem linda linda O que é isso?